Música Corta menina vem cá, você já conhece esse meu jeito de chamar pra vida né, pra brigar pelo seu dia como ele merece, o dia passa rápido, com um piscar de olhos e é um tempo precioso demais pra se perder, como se fosse um dia qualquer. Música Bixa, do jeito que você é, eu não duvido nada, que você mexeu uns pauzinhos. uma canela, um reiki novo aí, que você achou. Tchau, casinha. A gente foi muito feliz aí, esse tempinho. Agora, bora pra outra, né? Ó, onde que eu peguei a macarona? Pode fechar. Gente, olha isso! Eu vou sentir tudo que as minhas caixas de correio passam até chegar o trajeto de casa. Eu tô aqui na boleia do caminhão, eu tô no baú. Eita, meus amores! Ó, tô com o meu colchãozinho aqui, muito alto luxo. Então é isso que uma caixa sente quando ela tá no trajeto da sua casa. Triste, solitária, sozinha. É, a gente valorizinha as caixas. Aquelas doidas que começam a colocar sentimento nos objetos. Fica tranquila, tá? Eu entendo vocês. Eu tô me sentindo a sol. Nossa, gente! Eu tô me sentindo a sol da novela América atravessando a fronteira do México. Pelo menos eu tenho um colchão, Débora. Eu tô no lucro. Bicha, alto luxo. Porque você vem, aí na hora que passa numa lombada, você recebe uma massagem. Ó, ó que delícia, que relaxante. Só tranquilidade. Tchau, gente Gente, pausa Pausa aqui na mudança Eu descobri que tem uma câmera no vôlei E aí Não, acabou agora Vocês vão ter imagens exclusivas Acho que chegou Chegou Gente, alto luxo essa carona Amei Só vou dar um mini spoiler Porque vai ter tudo aqui de casa Mas olha aqui, vamos lá Aqui é a piscina de casa, ó A piscininha delas A vista delas Eu vou poder voltar a somação Com piscina Eita, meus amores Que a festinha da uva começou Acerola Temos um pé de acerola Cerola não Jabuticaba Agora, amor, é fixo Agora não tem mais mudança esse ano Se for pra mudar Vai ser pra mudar de cidade De país Entendeu? Que agora Esse apartamento é dela Agora elas estão aqui fixa Chega de mudança Tá parecendo a tia Isso foi um elogio? Eu queria ser uma jabuticaba Porque uma jabuticaba Nasce no pau E morre sendo chupada Para aí É que essa cara de louca Que eu venho agradecer A Franelis Pela 15ª mudança Desse ano Mas prometemos Que é a última Porque agora é fixo Obrigada Eita, meus amores Já instalei o Playstation Acabamos de instalar a televisão Tem que arrancar Essa embalagenzinha aqui Como que mexe nisso? É que eu amei Que vem tipo Com uma travinha Com uma película de segurança A impressão minha Tá queimando a televisão Ou eu tô ficando Muito louca E eu tô passando Ai, tem película, ó Será que eu deixo a película? Ah, agora vai dar bolha Ó, tem que arrancar Essa película Eita Oh, que chique Carai Ai, que chique Só outra coisa Que vocês vão gritar Lembra que os controles Tinha pilha? Gente, os controles agora É tudo USB, tá? Não tem pilha mais É de carregar na tomada É legal Mas eu acho que eu gosto de pilha Porque eu vou socar Mais uma coisa na tomada Eu tava sedenta Eu tava louca Eu tava passando mal Eu tava doida Não Sabe por quê? Olha meu vício aqui, ó Calma que eu vou apagar a luz E mostrar pra vocês O meu vício aqui, amor Harry Potter é o nome Olha o gráfico disso Será que é minha boneca? Ela tá feia assim Mas é porque ela tá poderosa Ou, vocês não estão entendendo Eu tô viciada Deixa eu mostrar pra vocês O tanto que eu já fiz Ó Eu fiz 39% já do desafio Agora tá alto luxo Porque, ó Playstation Harry Potter Minha extensãozinha aqui, ó Bem grudadinha no sofá O que mais que eu quero? Só pra manicure Aviso pra quem é fã de Harry Potter Se você não for fã de Harry Potter Pula Esse jogo aqui Perfeição É mundo aberto Você consegue ir pra todos os lugares É tipo um GTA Choque de Harry Potter Você consegue ir pra qualquer lugar Você tem que fazer as missões É perfeito Você aprende as magias Gente, é tipo assim, ó Eu estou incrédula Eu estou, tipo assim Com dó de zerar Eu baixei ontem de ontem E eu não faço outra coisa Sem ser isso Esse jogo é o jogo Mais perfeito da vida Nunca imaginei Que fosse recriar um jogo Tão fiel Ao filme Ao livro Às magias Aí, gente O gráfico O que mais? Pra mostrar que eu tenho Credibilidade em jogos Perfeito, gente Perfeito, perfeito Perfeito, perfeito Nota o como de aprovação Acabei de descobrir Uma coisa muito High fashion Alto luxo Isso aqui você bota no sol E carrega O controle carrega no sol Alto luxo Sustentável Amanhã A primeira coisa que eu vou fazer Vai ser dar bom dia E vou botar isso aqui no sol Se queimar Eu já marquei O arroba do menino Que mandou eu fazer isso Ele vai pagar o autocontrole Eu baixo lá na casa dele Não me interessa Gente, eu tô chocada Que carrega no sol O controle Alto luxo Total Gente, que legal Nossa Chique Que inventou Parabéns, viu? Carrega com a luz Da lâmpada também Então, peraí Que eu vou fazer Uma coisa alto luxo Cadê? Vai ser aqui mesmo Que eu vou fazer isso Igual uma chocadeira Botei aqui uma luz Cadê o controle? E o controle aqui, ó Agora Agora eu quero ver Bom, daqui a pouco Eu volto pra depois Que carregar Gente, vocês acham Que eu vou ficar aqui No alto luxo Jogando Playstation Ou ir pra academia Vota Vocês que vai mandar Eu juro que eu não vou Fazer o contrário Não vai ter tour hoje não Olha o jeito que tá a casa Tour em cima da ratoeira Não De hora que estiver arrumado Limpo vai ter tour Agora não Bom, eu vou pra academia então Só que a academia do prédio Pode ser que tenha Algum bofe bonito Então eu vou me arrumar Ai, sabe como é verdade Eu não vou me arrumar não Sabe por quê? Ai, tá tudo em caixa E outra coisa Se me seguir vai ver Que nos stories Já sou assim mesmo aí Deixa eu arder Uma folha amarela 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 Uma folha Pra quem não gosta muito De rabo de cavalo Eu também vou trazer Uma outra opção pra vocês Que é um coque podrinho Você vai precisar só de uma xixinha Prende aqui em cima, ó Coloca o cabelo por dentro E puxa como um laço Aí aqui você vai tirar Só dois fiapos Acabei de chegar na academia E adivinha o que eu vou fazer? De fumar a casa Rafa, o que é isso? Isso aqui chama Sálvia Branca Eu comprei na gringa Rafa, onde que eu encontro isso aqui? Eu não sei onde encontro isso aqui no Brasil Acho que tem no Brasil Não é meme Não juro pra vocês que não é meme Mas é mara Pra limpar a casa Afastar as energias Transmutar as energias Enfim, gente Primeira noite na nossa casa A gente precisa limpar ela Porque a gente nem sabe quem tava dormindo aqui Isso aqui é igual incenso Só que é a flor mesmo Quando é a flor Eu acho que em natura É muito mais poderoso E aí você vai passando, né No sentido horário E mentalizando Fazendo suas preces Com o que você quer pra sua casa Enfim, gente Esses babados aqui Pra quem acredita Pra quem não acredita também Faz suas orações Tuas preces Tu reza E aí tá tudo certo Meninas Alto luxo pra mim É isso aqui, ó Mantinha Velhinha Com cheirinho de De rato De baunilha Pra atrair os anjos E a boca besuntada De bepantol Vamos de bercinho Boa noite Amor Pra vocês que estão me criticando Que eu tô coberta O ar tá no 18 O ar tá flambando no 18 E se me criticar Vai ter que criticar a Xuxa Que a Xuxa dorme com o negócio lá De frigorífico na casa dela Tchau Te amo vida Boa noite Também te amo Boa noite Cala a boca Que ninguém precisa saber Que é o Google Tradutor Tchau Tchau